Oi gatas, gatinhas e gatonas, tudo bem com vocês? Então gente, ainda bem que eu consegui gravar esse vídeo. Eu queria muito conversar com vocês, compartilhar um pouco da minha história, da história do meu cabelo, na verdade. Hoje o vídeo é especialmente para quem está passando por transição capilar. A transição é uma fase bem chatinha, que a gente tem que passar. Acho que todo mundo já passou um dia, porque a transição é ou se o seu cabelo está liso e vai para o cacheado, ou se está cacheado e vai para o liso. É isso, é a mudança do seu cabelo. E no meu caso, para quem já me conhece, sabe que eu tinha o cabelo liso antes do meu cabelo ser cacheado. Agora, para quem não me conhece, eu vim explicar para vocês a história do meu cabelo, conversar um pouquinho com vocês. E dar dicas, dizer como que eu consegui passar essa fase de cabelo liso, porque me incomodava um pouco. E é isso, eu vou contar para vocês agora um pouquinho. Então, gente, foi basicamente o seguinte. Eu sempre usei o meu cabelo liso, sabe? Eu lembro, eu tenho poucas lembranças do meu cabelo cacheado, quando eu tinha uns 11, 10 anos, mais ou menos isso. E depois disso, eu lembro que eu conheci a chafinha, o secador e eu nunca mais larguei. Gente, todo final de semana eu arrumava o meu cabelo. Era de lei, né? Como se dizia, era de lei eu arrumava o meu cabelo todo final de semana. E durante a semana, eu ainda retocava o meu cabelo. Gente, eu destruí, porque eu retocava assim. Eu dividia o meu cabelo, eu mesmo fazia, sabe? Eu mesmo secava e eu mesmo chapava o meu cabelo. Como eu não tinha dinheiro, eu mesmo fazia tudo. E aí, gente, eu arrumava, por exemplo, numa sexta-feira e na hora que chegava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, eu retocava, sabe? Porque era muito cacheado. Então, começava a voltar bem rápido, assim, mesmo com a chapinha, né? Porque eu nunca, eu não tenho química no meu cabelo, assim, sabe? Eu nunca fiz progressiva, eu nunca lisei o meu cabelo. Eu não tenho nada muito, assim, forte, né? Vamos dizer. Mas teve uma vez que eu pintei a metade dele de vermelho, sabe? Eu pintei a metade do meu cabelo de vermelho. Eu vou deixar fotos, tá? Pra vocês, vou deixar fotos aqui pra vocês do lado, na tela aqui, das transições que eu fui passando. Esse da metade do meu cabelo de vermelho. Pode ser que a metade do meu cabelo tenha química, né? Porque eu descolori toda a metade dele. Era modinha, gente, sabe? O ideal que eu quis fazer era, ele era liso. Ele era bem comprido, sabe? Ele era bem comprido, bem legal. É, o comprimento dele. E aí, eu pintei a metade de vermelho. Eu descolori todo, toda a parte. E aí, eu vim com a tinta vermelha por cima e pintei. E pra mim, eu tava arrasando, né, gente? Balando, pra mim era tudo. Na época, assim, algumas pessoas achavam até legal. Só que aí, gente, depois de um tempo, o meu cabelo, ele foi acabando muito, sabe? Muito, muito, muito. E olha que eu não tenho química, né? Assim, né? Pra dizer, progressivo, alisamento, essas coisas eu nunca fiz. Porque quando faz, de certa forma, é mais difícil, né? Pra você voltar a ter o seu cabelo natural. E aí, gente, eu comecei a me preocupar. Porque tava caindo, tava quebrando, sabe? Eu ia pra escola e a minha blusa de uniforme era branca, né? A escola que eu estudava era bem branquinha a blusa. E eu olhava, assim, às vezes, na blusa. Tava cheio de cabelo quebrado, sabe? Caindo. Eu pinteava e saía, assim, na minha mão. Não muito, sabe? Mas saía aquela coisa esfarelada, quebrada na minha mão. E começou a me incomodar. Só que eu não parei com a chapinha e com a escova, porque, sabe? Não tinha como. Eu não queria deixar de passar a chapinha e a escova, mesmo com o meu cabelo tão estragado. Aí, gente, depois de um tempinho, aconteceu umas coisas na minha vida e eu mudei de cidade. E foi quando eu mudei de cidade que eu acho que eu botei um pouco a mão na consciência e pensei assim... Ah, agora que eu tô mudando de cidade, eu não conheço ninguém, ninguém me conhece, ninguém assim, né? Eu conheci algumas pessoas, só que não como na cidade que eu morava, né? Bem antes que eu nasci. Então, gente, eu indo pra essa cidade, eu aproveitei o embalo pra tentar usar o meu cabelo natural. E fui, né? Cheguei lá, passou uns dias, eu ainda continuava com a chapinha e com a escova. Aí eu tomei coragem e falei, não, não dá, vamos fazer alguma coisa. Aí, gente, a minha tia, ela tinha um salão na casa dela e eu fui lá e ela cortou o meu cabelo assim, tava bem chanelzinho, bem curtinho mesmo. E precisava pra tirar o quebrado, porque eu não tava aguentando. Cortei ele assim, curtinho e depois eu lavei e não sei, usar ele cacheado, sabe? Só que eu não sabia usar o meu cabelo cacheado. Eu emprastava a cabeça de creme, sabe? Passava bastante creme e eu colocava ele de lado assim, eu lambia ele, sabe? Com bastante creme, passava, encharcava de creme e lambia todo o meu cabelo. E pra mim tava lindo, assim, sabe? No fundo, no fundo eu não gostava, mas tava lindo pra mim, tava bom, assim, sabe? Tava uma coisa aceitável. E eu fui usando assim, fui usando assim, gente, foi passando o tempo e o meu cabelo foi melhorando. Melhorando em questão de cair, de quebrar, tá? Porque eu já tinha parado com a chapinha, com a escova. Então foi melhorando bem mais e começou a ficar uma coisa legal. Aí, gente, eu fiquei com esse cabelo, né? Cuidando dele, hidratando. E depois eu me mudei de novo, tá? Só que dessa vez eu fui morar com o meu namorado. Namorida, né? No caso, que a gente mora junto. E um dia eu tava no banheiro, eu saí do banho. Eu tinha lavado o meu cabelo. E eu fui pro quarto, eu fui pentear o meu cabelo, né? Eu fui pentear ele. E eu lembro que eu pegava muito creme e eu encharcava todo o meu cabelo de creme. E eu penteava e lambia, sabe? Ficava bem lambidinha, aquela coisa pregada, assim. Aí ele olhou assim e falou, amor, não. Não é assim. Aí eu, o quê? Ele, é, não é assim, tá feio, não tá legal. Gente, ele pegou e falou, ao invés de você pentear pregando na sua cabeça, você tem que bagunçar, 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 jogar pro alto, sabe? Não é arrumar. Cabelo crecheado não é feito pra você pentear ele. É feito pra você bagunçar. E aí ele falou da licença. Ele foi lá, a gente pegou meu cabelo e bagunçou, mandou colocar o cabelo todo pra frente, chacoalhar bastante. Aí como tava mais à noite, não tinha tempo dele secar, né? Ele disse que eu tinha que deixar secar naturalmente. Não tava com muito tempo, eu tinha que fazer as coisas. E aí eu peguei o secador e com jato mesmo, eu bati o secador no meu cabelo. Gente, quando secou, meu Deus, ficou, gente, ficou lindo. Ficou um cabelo maravilhoso, sério. Eu só enfiei os dedos nele, penteei com os dedos, né? Ele, né, no caso, penteou com os dedos. Depois eu vim, baguncei. Aí ele falou, bagunça mais, bagunça mais. Eu fui, baguncei e eu sequei, gente. Ficou lindo. Ficou assim, sabe? Como tá agora? Não tão assim, né? Porque teve mais uma certa evolução. É, teve mais uma certa evolução depois de um tempo. E aí, meninas, eu comecei a gostar. Eu falei assim, puta que pariu, não tenho cabelo desse. Aí eu fui, comecei a gostar, comecei a ter amor pelo meu cabelo. Comecei a cuidar, comecei a fazer hidratação. Em casa mesmo, sabe? Eu nunca fui no salão, depois de eu ter o meu cabelo cachado. Eu nunca fui no salão pra fazer nada disso. Eu mesmo não cuido em casa, sabe? Hoje a internet, gente, é uma porta, assim, né? O youtuber tem vários vídeos, sabe? Dão várias dicas pra vocês. Que, sabe? Se você tá em transição ou se você não tá. Se você precisa de uma hidratação ou se você não precisa. Sabe? Uma nutrição. Qualquer coisa. O youtuber sempre tá, né? Tem vários garotos aqui fazendo vídeo pra vocês. Explicando como cuidar do cabelo. E eu, gente, tô fazendo porque eu recebi vários pedidos, assim, pra falar, né? Como era, como foi. E eu decidi porque... Eu sei, gente, porque eu passei, tá? Certa rejeição, assim, vamos dizer, pra, né? Porque a sociedade é uma coisa, assim, muito, né? Você olha pra todo mundo. É todo mundo igual, né? Vamos dizer assim. Todo mundo é igual e etc. E eu acho que você tem que ser o que você é, independentemente, sabe? De quem for você, independentemente do que você for. E outra coisa, gente, você tem que se sentir bem como você é. Se você tiver cabelo ou não, se o seu cabelo for liso, ou se o seu cabelo for cacheado, sabe? Independentemente. Se você tá bem assim, com o seu cabelo liso, fique com ele, tá? Ame você do jeito que você é. Eu, assim, eu mudei, eu não mudei, né? Na verdade, eu me aceitei. Então, tem uma diferença entre você se aceitar e você mudar. Tem gente que fala, nossa, mas você mudou tanto. Eu sempre costumo dizer, né? Que eu não mudei, que eu me aceitei como eu sou. Porque a verdade é que eu sou assim, gente. Meu cabelo é assim. Tem gente que não gosta, tem gente que olha meio estranho. Mas, sabe, eu sei lá, eu aprendi a me amar assim, a gostar de mim assim, sabe? Me olhar no espelho e falar, bicha... Tá linda? Então, gente, é... Sabe, é bom você ter esse conceito aí na sua cabeça de que você é lindo do jeito que você é. Só que se você não tá se sentindo bem, eu acho que você tem sim que correr atrás. Se você tem o seu cabelo cacheado, eu torço pra que você não faça isso. Não faça nenhuma química. Mas se você não se sente bem, gente, eu sou a favor sim que você, sabe, faça. Se você quer fazer, se você não se sente bem, se você não tá legal. Então, eu sou a favor disso. Eu sou a favor só de coisas boas. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E, gente, não é o cabelo que faz a mulher, tá? É a mulher que faz a mulher. Então, seja você, se ame, independentemente de quem você esteja, independentemente de quem você esteja. De quem você esteja, se ame como você esteja, porque você é lindo do jeito que você esteja. E, gente, não é o cabelo que faz a mulher.